Galáxias. Estruturas cósmicas gigantes que se estendem por dezenas de anos-luz, na qual diversos objetos como planetas, estrelas, nebulosas, gases e poeira estão unidos pela gravidade. Tudo isso forma um aglomerado de matéria, na qual chamamos de galáxias. Certamente, elas são uma das estruturas cósmicas mais maravilhosas que existem em todo o universo. Desta vez, neste vídeo, vamos fazer uma jornada explorando muito além da nossa galáxia, avançando por milhões de anos-luz de casa e explorando o espaço intergaláctico. Para início de nossa jornada para outras galáxias, você precisa primeiro estar familiarizado com o nosso lar no universo, a Via Láctea. Ela é uma gigantesca galáxia espiral com cerca de 100 mil anos-luz de comprimento. A nossa galáxia é bem antiga, visto que as estrelas no centro dela podem ter bilhões de anos de idade. Enquanto nas regiões externas, que são os braços da Via Láctea, há uma concentração maior de estrelas jovens e bebês. De qualquer forma, sempre vai existir um lugar na Via Láctea onde as estrelas nascem ativamente, o que significa também que sempre haverá um novo suprimento de estrelas novas para substituir as mais velhas. A Via Láctea é o lar de centenas de bilhões de estrelas, variando de pequenas anãs vermelhas até estrelas supergigantes. Além de trilhões de planetas espalhados por aí e alguns deles muito parecidos com a Terra. Milhões de objetos pequenos como asteroides e cometas, que podem ter o tamanho de um campo de futebol. Nebulosas, os berçários estelares onde começa a vida de uma estrela. Além, é claro, de buracos negros, que consomem tudo o que chega muito perto deles. Todos esses objetos formam uma incrível diversidade em nossa galáxia. Mas, a Via Láctea não está sozinha. Ela faz parte de uma vizinhança cósmica maior, uma coleção de dezenas de galáxias, conhecida como Grupo Local. Essas galáxias movem-se através do espaço como uma massa única, unidas pela gravidade. O Grupo Local é como se fosse o Sistema Solar, mas em escalas muito maiores. Ou melhor, galácticas. Esse grupo é composto por pelo menos 50 galáxias, e a maioria são galáxias anãs menores do que a Via Láctea. No entanto, podem existir muitas outras que também podem fazer parte desse grupo, mas ainda não encontramos. Mas no meio de tantas delas, existe uma maior. Esta é a Andrômeda, a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea. Com cerca de 220 mil anos-luz de comprimento, duas vezes maior do que a nossa galáxia. Andrômeda também possui mais estrelas do que a Via Láctea. Estima-se que existam um trilhão de estrelas por aqui, enquanto na Via Láctea, são estimadas apenas 400 bilhões. Em seu centro, existe uma grande quantidade de massa, composto por dezenas de estrelas vermelhas e laranjas, gases e muita poeira. Mas não é só isso que habita esse centro agitado. Acredita-se que exista um gigantesco buraco negro supermassivo que reside nessa região, chamado M31 Estrela. Com um tamanho de 830 milhões de quilômetros e uma massa de 140 milhões de massas solares. Comparado ao buraco negro no centro da Via Láctea, Sagittarius A Estrela, ele tem apenas 4 milhões de massas solares e se estende por apenas 23 milhões de quilômetros. E um dia, essa enorme galáxia colidirá com a nossa galáxia. Essa colisão vai deformar a aparência das duas galáxias, antes de se ajeitar de novo e formar uma nova galáxia ainda maior. No entanto, esse evento só vai ocorrer daqui a 5 bilhões de anos, e você não estará aqui para ver isso. O Sol nesse tempo já teria se tornado uma gigante vermelha e devorado a Terra no processo, destruindo qualquer forma de vida. E depois disso, teria esfriado e encolhido para uma anã branca. Então, podemos dizer que nunca vamos saber o que aconteceu com a Via Láctea e Andrômeda depois da colisão. Ao longo de milhões de anos-luz além de Andrômeda, nos deparamos com outra bela galáxia no caminho. Esta é a majestosa Sombreiro, uma galáxia espiral localizada a 28 milhões de anos-luz da Via Láctea. Esta galáxia recebeu esse nome por causa de sua semelhança com um chapéu mexicano chamado Sombreiro. Ela parece ainda mais com esse chapéu porque vemos ela de lado aqui da Terra. Os seus braços em espiral passam através de uma espessa faixa de poeira e hidrogênio frio, que formam uma espécie de anel que circunda o seu centro galáctico. Essa região de hidrogênio e poeira é onde nascem muitas estrelas jovens e quentes. Porém, as estrelas aqui são em sua maioria bem antigas, sendo grande parte delas anãs amarelas e vermelhas. O Sombreiro tem apenas 50 mil anos-luz de diâmetro, o que é duas vezes menor do que a nossa galáxia. Acredita-se que ela possa conter até 100 bilhões de estrelas, além de diversos outros objetos espaciais, o que mostra uma incrível natureza e diversidade tão rica quanto a da Via Láctea. Embora tudo isso esteja comprimido em um tamanho duas vezes menor. Outra característica peculiar em Sombreiro é a forte emissão de raios-x vindas do centro. O responsável por essa emissão é este buraco negro. Este objeto é um dos buracos negros mais massivos conhecidos pela ciência, com cerca de 1 bilhão de massas solares. A galáxia do Sombreiro não faz parte de nenhum aglomerado de galáxias conhecido, o que sugere que seja uma galáxia isolada e que está se afastando de nós cada vez mais. Daqui a centenas de milhões de anos, a galáxia estará tão longe que não será mais visível para nós. A maioria das galáxias pelo universo possuem formas espirais semelhantes à nossa galáxia. Uma galáxia com uma forma elipsoide achatada. Neste caso, este tipo de galáxia é chamado de elíptica. Se estendendo por até 120 mil anos-luz de comprimento. E por isso, é considerado como uma galáxia elíptica supergigante. Em 2019, foi nos revelado a primeira imagem de um buraco negro supermassivo que habita o centro desta galáxia. Na imagem, podemos observar o material rodopiante e brilhante que cai em direção ao centro do buraco negro. O buraco negro colossal chamado M87 possui 6,5 bilhões de vezes mais massa que o Sol. E tem uma poderosa atração gravitacional, da qual nada consegue escapar. Esse monstro cósmico possui um tamanho de 38 bilhões de quilômetros. E se fosse colocado no lugar do Sol, ele consumiria todo o sistema solar. Não é à toa que é considerado como um dos maiores buracos negros do universo. Bom, a próxima galáxia que vamos visitar agora pode lhe deixar um pouco surpreso sobre as diferentes aparências que elas podem assumir. Seja bem-vindo à Galáxia do Girino, ou também chamada UGC-10214 ou ARP-188. Essa coisa é totalmente diferente das galáxias que normalmente encontramos por aí. Classificada como uma galáxia espiral barrada, com um diâmetro de 390 mil anos-luz de comprimento. Três vezes maior do que a Via Láctea. É bastante óbvio por que ela recebeu esse nome. Ela possui uma cauda semelhante a um girino, que na verdade é um rastro de estrelas com cerca de 280 mil anos-luz de comprimento. A teoria aceita hoje é que há muito tempo atrás, uma galáxia gigante acabou cruzando de frente com o girino, da esquerda para a direita da nossa perspectiva. E essa colisão acabou retirando as estrelas de seus devidos lugares na galáxia, as movendo para longe de seu lar. Numerosas estrelas azuis e jovens geradas pela colisão das galáxias podem ser vistas nos braços espirais, bem como na sua longa cauda. Mas, seguindo a natureza de um girino, a galáxia em breve perderá essa cauda, pois os aglomerados de estrelas que existem ali irão formar pequenas galáxias satélites, que ficarão em sua órbita por bilhões de anos. Sem dúvidas, essa visão nos mostra o que pode acontecer com as galáxias depois de uma colisão. Ficarem deformadas ou formar uma nova galáxia. Porém, a próxima galáxia pode nos dar uma ideia melhor sobre isso. Mas não é apenas uma galáxia, e sim duas em rota de colisão. Essas duas galáxias unidas pela gravidade são chamadas de NGC 4038 e NGC 4039. E juntas, formam a galáxia Antena. Essa visão nos dá uma ótima noção sobre o processo de colisão entre duas galáxias. Acredita-se que essa colisão, que ainda está em processo, começou há cerca de 600 milhões de anos atrás, e ainda não terminou. As duas galáxias juntas se estendem por 500 mil anos-luz de comprimento, 5 vezes maior do que a Via Láctea, e 2 vezes maior do que a Andrômeda. Segundo observações feitas com Hubble e com o Telescópio do Atacama, foi descoberto algumas regiões com gases densos e frios, na qual novas estrelas se formam ativamente. Essas regiões podem ser muito comuns em galáxias em processo de fusão, já que os gases de ambas se juntam e cobrem uma área muito maior. Milhões de novas estrelas estão sendo formadas neste exato momento na galáxia Antena, mas apenas cerca de 10% dessas estrelas viverão além dos 10 milhões de anos. Isso ocorre porque a maioria delas provavelmente evoluirá para o que chamamos de supergigantes. Este tipo de estrela esgota o seu combustível nuclear mais rapidamente do que estrelas menores, e depois explodem como uma supernova. Normalmente, quando galáxias espirais se juntam, elas formam uma gigantesca galáxia elíptica muito maior do que antes. Porém, não se sabe ao certo quando essas duas vão se unir por completo. Mas mesmo assim, este será provavelmente o futuro da nossa Via Láctea quando ela colidir com a galáxia de Andrômeda. Bem, acho que chegamos ao fim de nossa viagem, já que é bem difícil avançar muito mais além disso. Mas apenas com essa viagem, já ficou claro o quanto o universo é fascinante, e pode esconder inúmeros objetos de tirar o fôlego. Seja em escalas que nem conseguimos compreender direito, ou coisas que nos fazem repensar sobre o nosso lugar no universo. Seria muito bacana se conseguíssemos viajar de uma galáxia pra outra, mas está muito além de nossas capacidades. O melhor que podemos fazer por agora é apenas admirar as imagens do universo e sonhar estando em cada ponto diferente do cosmos. E até assim, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.